Pode falar sobre cicatrização, qual é a melhor, porque mano, uma má cicatrização deixa a tatua uma merda e vocês, tatuadores, ficam puto da vida. Sim, a gente fica putaço, mas na verdade não é putaço, porque na verdade quem que vai carregar essa tatuagem pro resto da vida é outra pessoa, né, é ela. A gente só garante que vai ficar legal, então por isso que eu também dou um retoque e tá tudo certo. Teve uma minha que eu dei trabalho pra você. Ah, eu acho que algumas. Essa daqui, ó. Não, trabalho assim... O cotovelo também deu? Não, tipo, não, trabalho de fazer foram todos, mas eu tô falando assim, de que eu comi alguma besteira e dei uma zoada, só essa daqui. Não, mas eu acho que não é nem de comida, eu acho que é mais por causa da dobra. Mas eu comi também uns bacon. É porque na verdade é assim, quando a gente faz uma tatuagem, que a gente bota aquele plástico, ela ainda não está cicatrizando. É um processo de cicatrização, mas ainda não é a cicatrização de fato. Então ela ainda tá inchada, vermelha, dolorida, saindo plasma e tudo mais, que é aquela aguinha que sai pra depois fazer a casquinha e cicatrizar de fato. E ficar top. Então esse processo, o que que eu faço? Bota um plástico e gelo. Lava muito bem, gelo, 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 durante uns dois, três dias. Plástico três dias também no máximo. Dependendo de quanto que a sua tatuagem foi feita. Foi pigmentada. Então se ela pigmentou muito, você vai usar no máximo dois dias. Se ela pigmentou pouco, foi só tracinho, mano, é um dia só e já tá top. Porque o plastiquinho fica meio... solta a gosminha, né? Ela solta. Só que assim, é normal isso acontecer. Porque essa gosminha, ela vai fazer com que o excesso da tinta, ela saia junto e fique o necessário lá dentro. É, você acorda, tá tudo borrado. A pele precisa desse tempo, tá ligado? Ela precisa, principalmente porque ela tem que passar por esse processo de desinflamação da pele, que é esse vermelho todo, pra depois vir cicatrizar, secar, fazer aquela casquinha e tudo mais. Então, enquanto eu estou usando plástico, e a gente usa plástico porque eu preciso tirar esse excesso da pele, excesso de tinta da pele, então ele precisa desse processo natural. Então, dois, três dias de plástico, gelo pra desinchar, pra tirar essa vermelhidão e tudo mais. E o gelo ajuda a tirar o excesso da tinta. Então, enquanto ela tá desinflamando junto com o gelo e tirando o excesso da tinta, ela não vai formar aquela casca grossa depois. Pode crer. Então, se a gente tira esse processo todo com o plástico e depois faz, depois tira o plástico, ela fica com aquela casca bem fininha. Então, é muito difícil desgringolar numa cicatrização com o plástico. Então, essa primeira etapa é muito mais importante do que a outra. Porque se a minha pigmentação... Eu tenho um problema de dicção. Mas também é difícil falar isso. Se a minha pigmentação foi bem colocada, foi ali pra baixo da pele, ela não vai sair dali. Ela vai ficar. A não ser que tenha um negócio, sei lá, uma batida brusca, muita gordura, que eu acho que só uma comida de coisa não fica. Porque o seu organismo, ele tem uns dias pra fazer efeito. Então, tudo que a gente come, lógico que ela vai pra pele mais sensível, que é a parte que a gente fez a tatuagem. Então, por isso que forma aquele acúmulo de... Quando eu formo aquelas pequenas bolinhas em volta, que parece espinha, aquilo é oleosidade da pele. Então, tem que parar com tudo. Tudo que você ingere, passa ou toca, que tem oleosidade, você tem que parar. Porque aí ela dá uma regredida. Então, é basicamente isso. Então, três dias de plástico sem pomada. Porque a pomada, ela não deixa... Ela tira muito o excesso de tinta. Então, ela fala assim, ó... Mano, então vamos aí, cicatrizar, cicatrizar. E a pele tá falando, não, calma. Calma, eu preciso de um tempo aqui. Preciso de um tempo. E esse tempo, com a pomada, não existe. Por isso que eu preciso só o plástico e o gelo pra ela acalmar e depois cicatrizar. Tá ligado? Então, é basicamente isso. Eu nunca consegui explicar de um jeito tranquilo, tá ligado? Sobre isso tudo. Não dá. Tem que ter esse processo todo e tudo isso pra ser falado, porque você tem que entender por que isso acontece. Então, toda pessoa que vem de primeira viagem, eu tento explicar de vários outros jeitos essa mesma função da cicatrização, tá ligado? Então, tem que entender como que... Se você come, se você tá na junta, como que você trabalha, se você tem muito contato, se você usa, sei lá, produtos de limpeza, se as coisas mais fortes. Então, depende muito disso. Se você nada, se você... Sei lá, porque o... Pega muito sol. Se você pega muito sol, se você faz muito exercício, se você vai pra academia fazer exercício, nesses primeiros três dias, a gente tem que ter esse cuidado com a academia, com tudo. E não pelo exercício. Porque exercício você pode fazer depois, com o plástico e tudo mais. Só que a academia, ela baixa, né? Você tá fazendo exercício, o plástico, ele vai caindo, naturalmente. E esse contato com o aparelho, com coisa suja, desgringola tudo. Então, essa é a parte difícil, assim, de você lidar com... Sem contar os caras que vêm e dão os tapas. Nossa, impressionante. Puxa, né? Puxa. Puxa. Puxa, toma tapa. É isso. Você nem percebia aquela parte... E lance de comida, o que é verdade e mito? Tipo, chocolate. Nossa, não pode comer esse chocolate. Não, pode. É porque, assim, ó... Por exemplo, se você... Eu não te conheço. Você chega lá no estúdio, você tem um porte mais gordinho e tudo mais, você... Muito chateado agora. Então, é porque, assim, você precisava dar uma ajustada nessa coisa, né? E chega o Dudu, magrelo, ali. Então, eu tenho que chegar e sentar e trocar ideia com você pra saber dos seus hábitos, das suas coisas, pra eu saber se eu te indico. Não pode, de verdade, comer gordura. Não, chega o gordinho, ela já olha e fala... Puta, mano, e se come bacon, irmão? É, então, eu tenho que trocar essa ideia porque você pode não comer tanta gordura. Pode ser a sua estética, o jeito que você é, a sua genética e tudo mais, entendeu? Essa aqui do Meu Mundo, Minha Vida, a gente saiu, eu fiz essa tatu... Por isso que eu fui lá na Dani reformar ela, mano. Saí, eu e o Dudu, comemos um cheese bacon. Mas não era um cheese bacon qualquer, mano. Então, mas é que, assim, vocês vinham... Era o cheese bacon. Então, tudo bem, mas não é esse cheese bacon que fodeu. Porque vocês já não tinham uma alimentação regrada, entendeu? Então, isso que desgringolou. Já tava na bosta, já. Você já confirmou a merda, entendeu? É isso. Então, eu tenho... Não adianta falar se é mito ou verdade, porque eu não sei da sua rotina. Pode crer, entendi. Tá ligado? E já teve uns clientes... Mas pode acontecer, então, sempre quando chega, falo, olha... Já vem do antes. Chegou você do seu porte. Já do trampo. Não consegui trocar ideia, porque você é muito rápido. Porque eu... Foi muito rápido. Chegou o gordo, fila da mãe. Porque é muito rápido uma tatuagem, às vezes eu faço um negócio desse tamanho. Não dá tempo de eu trocar toda essa ideia com você, de falar se é assim ou não. Então, pode dar errado? Pode dar errado um chocolate. Se você comer uma barra de chocolate, se você tem uma alimentação super regrada, não vai te dar nada. Mas se você tem essa alimentação meio bosta, então vai acabar desgringolando, entendeu? E teve algum cliente seu que já, mano, regaçou a tatua assim, de você falar... Nossa, parça. Ah, vem, né? Essa ajudou. É porque assim, eu tenho noção de como que ela deveria voltar. Todo tatuador deveria ter essa noção. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a pigmentação, a tonalidade, a minha regulagem da maquininha, a profundidade, como que eu fiz tudo. Eu tenho que saber, depois de 15 dias, como que vai voltar, tá ligado? Então, se eu não sei disso, então eu não tô sabendo como que o material que eu tô usando, como que eu tô fazendo, se tá dando resultado, se tá, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. Então, eu tenho que ter todo esse processo de entender qual que foi, quantas gotas de preto eu coloquei na sua tonalidade de preto pra fazer o negócio. Se foi o preto puro, se não foi nada. Pra chegar no nível. Pra chegar nisso. Então, tem que ter esse conhecimento pra saber como que volta sempre. Mas eu sei que foi erro dele, mas eu não posso falar pra ele, viu, você fez essa merda aí, e agora? Você é burro. Tá ligado? Você não cuidou. Então, eu sempre dou esse retoque, eu sempre, toda tatuagem que eu faço, eu embuto um retoque porque vai voltar de algum jeito e se voltar ruim, eu vou dar esse retoque, entendeu? Vou ter que dar esse retoque, independente se foi o erro meu ou foi dele, entendeu? Eu quero confirmar que você vai ter uma tatuagem top. E outra, que depois que cicatriza também, fica bem diferente, né, mano? Até às vezes no dia, assim, você não vai conseguir ver um detalhinho, às vezes o outro. Não vai, porque ainda tá inchado, né? E vermelho, tá de outro jeito depois que ele muda, né? E aquela pomada que tem agora, que é anestésica, que estão falando pra caramba aí, que não dói mesmo, você trampa com ela ou é opção do cliente? Ou você tem lá e... como que funciona essa pomada no estúdio? A TKTX? É, no estúdio. É porque assim, ó, hoje a gente não acha mais anestésico, não acha mais nenhum tipo de anestésico desse tipo pra comprar nas farmácias, não acha? Ele é gringo, não é? Ele é gringo, só que a gente não tem a aprovação da Anvisa, então a gente não sabe o que que tem dentro, qual que é a fórmula de fato do negócio. A gente tá fazendo a tatuagem, a Anvisa entra do nada e cancela a tatuagem. E cancela essa tatuagem. Ela fala assim, pode parar, pode parar que a gente não sabe. Mas você me passou um remédio, mano, que eu viciei nele e meu pai ficou viciado, mano. Então, deixa eu falar disso. Porque assim, a pomada, a gente não sabe exatamente como que é. Então, eu uso, posso usar, mas eu que aplico, eu sei como que a sua pele tá, eu que sei quanto tempo que vai ficar na tua pele e eu sei quando que eu vou tirar, colocar em outro canto, quando que a sua pele tá dando reação meio merda, que não é normal. Então, eu posso até fazer, mas eu que faço sempre, porque pra desgringolar é muito fácil. Pode crer. Então, aí tá vindo essa série de... Mas tem muita gente que deu merda, viu? Então, não dá pra saber. É isso.